Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra te contar quais foram os meus produtos favoritos de setembro. Todo mês aqui no canal eu trago pra vocês uma seleção de produtos favoritos, o que eu mais gostei. Então hoje eu tô aqui pra te contar quais foram os meus preferidos desse mês. Se você gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal, já vai deixando seu comentário. Esse vídeo, gente, tá recheado de maquiagem. Eu comprei algumas coisas, testei bastante coisa também. A hora que eu separei tudo, é praticamente tudo maquiagem. Mas eu vou começar por um produto que eu não sei como eu ainda não tinha mostrado aqui pra vocês no canal. Inclusive, ó, ele tá quase acabando, que é um removedor de esmaltes da Avon. Ele não contém acetona. Depois que eu fiz a unha de gel de fibra de vidro, eu não posso mais usar acetona. E aí eu recebi esse potinho aqui da Avon, comecei a testar e fiquei, gente, apaixonada. Depois que eu usei ele, eu só usei ele. Eu até comprei um outro removedor que não tem acetona, mas tô usando só esse daqui da Avon. Ele já tá quase acabando. É muito bom, tem um cheirinho muito gostoso, não é aquele cheiro forte. E ele realmente remove tão bem quanto a acetona. É muito bom. Com certeza é um favorito não só desse mês, mas de muitos meses. Acho que, sei lá, de uns três meses. Não sei como eu não trouxe esse produto antes aqui. Ele é muito bom, vale muito a pena. Eu já amo os esmaltes da Avon, né? Inclusive, acho que no mês passado eu favoritei esmalte da Avon. Esse removedor aqui também é muito bom. Agora vou falar dessa bruma da Nina Secrets. Eu amei, gente. Eu fiz algumas comprinhas, como eu falei pra vocês. Eu fiz algumas comprinhas. Inclusive, algumas de vocês me ajudaram lá no Instagram. Eu fiz uma live fazendo as compras e vocês foram me dando algumas dicas. Foram me ajudando com essas compras. E aí eu comprei essa bruma da Nina de tanto que vocês indicaram. O cheirinho dela é maravilhoso. Ela tem um outro protetor aqui, gente. Uma outra tampinha. Mas eu uso só essa maior. Tem um cheiro muito bom. Muito levinho. Eu uso, gente, essa bruma aqui como um produto de skincare. Eu deixo ali na bancada do banheiro. Logo que eu saio do banho, eu já aplico no meu rosto pra ir hidratando. Ela é a bruma Nutri Fresh. Tem ácido hialurônico. 110 ml aqui nesse potinho. Eu acho maravilhosa. Eu tô gostando muito. Eu tô gostando muito. Eu aplico antes da maquiagem. Aplico como um produto de skincare. Nem sempre que eu uso ela eu vou maquiar. Como eu falei pra vocês, eu deixo assim, vou espirrando. Ela tem um cheirinho leve. Eu sinto que ela dá uma leve adidinha, assim, ó. Uma pinicadinha. Logo que eu aplico depois do banho. Não chega nem ser uma adidinha. É uma sensação, assim, levemente pinicando. Eu não sei se é por conta do ácido hialurônico. Não sei se a minha pele é muito sensível. Mas também é uma sensação rapidinha que já passa e eu gosto muito do resultado da minha pele. Fica uma pele mais viciosa, mais hidratada. Depois eu venho com o meu hidratante normal. Mas eu tenho gostado muito dessa bruma. Ela é muito boa. Antes da maquiagem ou como um produto de skincare. É uma aguinha da beleza, né? Sem contar o cheiro que é assim, ó, delicioso. Vamos falar agora de maquiagem. O primeiro produto é esse primer aqui da Ruby Rose, que eu tô apaixonada. Com certeza entrou pra minha listinha de primers favoritos que fecha os poros. Ele tem uma mistura de acabamento. Ele deixa a pele sequinha, aveludada e também fecha os poros. Não é todo primer que fecha os poros, né? Eu já indiquei alguns pra vocês. Eu tenho ali os meus 3, 4 favoritos com essa finalidade. E agora esse da Ruby Rose entrou pra essa lista. Ele é muito bom. Ele deixa a pele lisinha, aveludada nessa região aqui dos poros. É maravilhoso. Eu gosto bastante da textura também. É uma textura meio mousse. Bem parecido com o Blur Mágico da L'Oreal e com o Adeus Poros da RK. A textura é parecida. Mas de todos eu ainda acho que ele é o mais levinho, sabe? O mais fácil de espalhar. Sensacional, gente. Eu amei. Com certeza foi o meu primer favorito. A minha descoberta desse mês. Falando agora de base, eu tenho a base de vitamina C da Boticário. Eu tô amando. Já falei pra vocês. Eu acho que eu usei ela no vídeo passado, se não me engano. Ela é uma base que tem esse tratamento, essa vitamina C. Deixa um viço bonito na pele. A cobertura dela é na medida. Eu tô usando ela hoje. Aqui eles falam pele hidratada, não oleosa, efeito glow e viço à pele. Muito boa, gente. Ela fica lindíssima. Eu gosto muito da duração também. Me surpreendeu. Eu não achei que seria uma base que não transferisse tanto na máscara. Que não ia transferir tanto na máscara, né? Não sei se transferisse é a palavra. Mas eu achei que por conta dessa hidratação, desse viço, desse acabamento dela, ela ia transferir com mais facilidade. E não aconteceu. Ela me surpreendeu nessa duração, no acabamento, na cobertura, no cheiro, na textura. É maravilhosa. Muito boa. A minha cor é a cor 15. Também era uma base que ficava aqui nas minhas coisas. Tem sempre uma base do mês, né? Uma base que eu olho assim naquele mês, eu falo, vou testar essa aqui, vamos ver. Essa daqui, eu fiz isso e apaixonei. Usei muito. Falei de primer, de base. Agora eu tenho um blush contorno e iluminador pra mostrar pra vocês. Então tá uma maquiagem quase que completa, né? Começando pelo contorno que, gente, eu descobri um dos contornos mais lindos da vida. Ele é muito bonito. Essa cor dá muito certo pra mim. Tem um cheirinho de praia, de água de coco, bem refrescante. A embalagem é super bonita. Esse é o tom mais claro dos três. Se não me engano, são três cores que a marca lançou. Esse daqui é sombra e água fresca. Ele tem essa textura, tá vendo? É maravilhoso. Muito fácil de esfumar, de depositar no rosto, de trabalhar. Também tô usando ele hoje. Eu acho ele um produto muito versátil, muito fácil. Ele aparece na pele, mas você consegue ir construindo aos poucos. Dá pra fazer um contorno mais marcado, algo mais natural. Eu tô olhando aqui, ele tem vitamina B5, niacinamida, ácido hialurônico, extrato de coco e o cheirinho de coco, gente. Maravilhoso. Com certeza foi o meu contorno do mês e um dos melhores que eu já testei nos últimos tempos. Falando agora em blush, eu tenho aqui, gente, esse blush da LF Pro nessa cor Desert maravilhoso. Ele é cream color. É um blush cremoso. Confesso pra vocês que eu preciso usar ele mais como blush. Fazer o teste dele como blush. Mas como contorno na minha pele, ele fica impecável. Então, falei pra vocês que eu tinha um contorno, um blush iluminador, mas eu acho que eu tenho dois contornos, né? Porque eu uso como contorno. Esse daqui, obviamente, um pouco mais rosado. Mas os dois funcionam como contorno na minha pele e fica impecável. Esse daqui é cremoso, né? Se você gosta dessa opção cremosa, tá muito em alta esse acabamento na maquiagem. Essa maquiagem é mais natural, com produtos cremosos, sem muita coisa, muito pó. Esse vício na pele, né? E eu tô apaixonada nesse produto como contorno. O cheirinho dele é bem gostoso também, bem levinho, maravilhoso. Com certeza, das comprinhas que eu fiz também, foi um dos melhores produtos que eu já comprei. Um dos melhores produtos da Lu Ferraz que eu já testei também. Ela lançou, se não me engano, uma paleta com três opções, né? Dessa versão cream color de, acho que blush, contorno e iluminador. Me conta aqui embaixo nos comentários se você já usou essa nova paleta dela, se vale a pena comprar. Eu sei que eu tô amando esse daqui. E o próximo produto, com certeza, é o iluminador da Boca Rosa. Eu também tô usando ele hoje, gente. Olha isso aqui. Ele fica lindo. Ele é assim, um iluminador bem versátil também. Ele é um pouco mais cheguei, mas você consegue fazer ele um pouquinho mais discreto na pele, um pouco mais intenso, dependendo da quantidade de produto que você usa. Mas eu vejo muito também como um pigmento. Eu já falei isso aqui pra vocês algumas vezes no canal, tá vendo, ó? O pote é um potão. É, acho que o iluminador com mais produto que eu já comprei. Realmente vem bastante produto, é o mesmo tamanho do pó. Mas eu acho, gente, que assim, dá pra você usar como iluminador. Dá pra usar nos olhos também. Ela tem... Esse iluminador tem um quê de pigmento, sabe? Um brilhinho ali no fundo, uma coisa assim, lindo, gente. É surreal, com certeza. Não teria como não trazer nesse vídeo. Eu gostei bastante. Eu já tinha testado o iluminador compacto da Boca Rosa, que eu gosto. Mas, com certeza, esse daqui, assim, é um negócio surreal. E ele fica muito fino na pele também. Apesar de ficar bem iluminado, tá vendo, ó? Ele fica fininho, não dá textura, não dá degrau. Falando agora de lábios, eu tenho aqui o Lip Gloss da Mari Saad. Essa cor é a Must Rave. Maravilhoso esse gloss, gente. Eu tô numa vibe muito de gloss. Eu tô falando isso sempre aqui no canal. Dificilmente eu tô usando um batom mate. Eu não tô usando ele hoje, mas eu vou retocar por cima desse daqui que eu tô usando. Que é o da Bruna Tavares, que eu indiquei pra vocês no mês passado. Vou passar um pouquinho aqui por cima, ó. Olha o tanto que ele fica maravilhoso. Esse aplicador é o mais macio que eu já testei. É muito macio, assim, é surreal. Eu não sei se ele tem muitas cerdas, assim. Não sei explicar. Eu sei que na boca, assim, é uma coisa. E o acabamento dele é lindo. Tem uns brilhinhos. É muito confortável. Não fica grudando o lábio. Então, com certeza, foi o meu gloss do mês. Eu comprei junto com os blushes dela, né? Pra testar. Na verdade, eu comprei pra dar frete grátis. E aí, como precisava de mais alguns produtos, eu falei, vou pegar um gloss. Que eu gosto de gloss difícil eu não gostar, né? Fiquei apaixonada. Outra coisa que eu fiquei apaixonada foi nessa máscara de sobrancelha aqui da Dylos, gente. Maravilhosa também. É um gel em color pra sobrancelhas. Geralmente, a gente usa esse tipo de produto, uma máscara em color mesmo, né? Máscara de cílios em color. A gente passa na sobrancelha. Essa daqui, ela é pra sobrancelha. Tem um aplicador bem preciso. Deixa os pelinhos muito no lugar, ó. O aplicador é bem pequenininho, assim. Tá vendo, ó? É a única máscara transparente, assim, pra sobrancelha que eu testei. Que eu senti um acabamento... É realmente um acabamento. Entende? Porque com a máscara em color, dá certo. Eu curto. Já testei. Já indiquei aqui pra vocês. Mas com essa daqui, gente, é surreal. É um negócio diferente, entendeu? É um efeito diferente. Deixa tudo muito bonitinho. Tudo no lugar. Não fica... É, você não fica sentindo a sobrancelha dura. Dylos arrasou nesse produto. E eu comprei por indicação de vocês também. Maravilhosa. Temos aqui a Super Long, que eu achei, gente. Que eu tinha falado no Favoritos passado. Mas acho que eu não falei. Mas durante esse mês, né? Durante os vídeos, os tutoriais, as maquiagens aqui. Eu falei muito desse produto, que é um lançamento da Avon. É um lançamento da linha Color Trend. Ela é a máscara Super Long, Super Maravilhosa. Tem um aplicador menor também. Tá vendo? Mais fininho. De todas as máscaras Color Trend que eu já testei da Avon, essa daqui com certeza é a melhor. É maravilhosa. Dá um efeito lindo. Tem uma duração muito boa. É baratinha. A Avon arrasa nas máscaras de cílios, né? Eu já indiquei várias aqui pra vocês. E essa daqui com certeza foi uma que me surpreendeu e que eu usei muito esse mês. Esses, então, foram os meus produtos favoritos do mês. Basicamente as minhas maquiagens favoritas do mês. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim qual foi o seu produto favorito. Um produto de maquiagem, de skincare, corpo, cabelo. E se você gostou, claro, não esquece de clicar no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!